O programa chegou ao fim. Na semana que vem começa a minha folga, merecida, né? Mas segunda-feira o Douglas está de volta ao vivo com mais Se Liga Brasil. Daremos início à nossa retrospectiva 2012, os assuntos mais marcantes do ano comentados por Sônia Abrão. A Reva também sai de folga, mas a cozinha não para. Teremos um convidado para ensinar uma deliciosa receita de ravioli de búfala ao molho pomodoro. Delícia! Não perca! Segunda-feira, às oito e meia da manhã. Bom final de semana e excelente ano novo. Que 2013 seja um ano doce, abençoado. Muito obrigada pela companhia e até a volta.